W, Frank, Frank Fazendo contato com o Dean Cata chegamos ao fim Aqui nada muda o clima Train chain, vários na luta por mim Sabe da onde eu vim Um blade a nossa firma A meta aqui é sempre ser melhor que ontem Sabe o que é paz e o que ela defende Fim de carreira saindo do creme 500 mil euros na bolsa supreme Visto no bando eu elevo o time Mestre Splinter saindo com a mente Quero o artigo daquela vitrine Modelos da capa top sem biquíni Ou duas gatas na fila do cinto Eu copo o tequila pra são as tecas Jogando a mala do Bentley Fima tá forte batendo as metros Tens me pedindo o Mendes Visão sempre a frente Chegando além das lentes Contraria o vidente Dos camas milho e freio Olha que o bonde tá alto Fereno tá de marral Reiter tá passando mal Sem desaforo trajado de ouro Fudendo com o jogo Focando no topo nós segue real Levando a rua pros palcos Nós chegando a cena de assalto Vencido na água de sal 2 da manhã eu tô bebendo e fumando Na intenção de levar elas pra casa Mente talibã sempre analisando Vem acalmar meu coração faixa de Gaza Brain, Brain Fazendo contato com o DIN Gata chegamos ao fim Aqui nada muda o clima Train, Train Vários na luta por mim Sabe da onde eu vim Vamos vender a nossa firma Yeah, yeah Uh, a meta aqui é sempre ser melhor que ontem Yeah, yeah Uh, a meta aqui é sempre ser melhor que ontem Vivendo tudo que eu quis Toda falsidade longe Faz de monge como pode Disposição, escafei-se mano Tipo Tony Montana Hava cem anos, luz rumo a grana Quero partes em Copacabana Fiz números que sei no imaginaria Não é qualquer um que vai da lama pra fama Fala que eu sou louco, cês que não acompanha O mundo é pouco, com 19 eu multiplico o lucro tipo Fla de mano E sigo conquistando o impossível, mano Mulheres e drogas, surtos, mas não vício Difícil viver com a mente em outro plano, outro nível Juro que grana é só momentânea Negocio e o tempo são ossos do ofício Tudo pelos nossos, toda vez que eu sonho Isso são conceitos que se não absorve O mundo nunca para Quando você dorme, abra a janela e veja um milhão de dólar Quem tá no controle não conta o segredo Eu sigo buscando falhas e enriquecendo Não adianta tentar por medo e pelo que eu tô vendo A vitória é só questão de tempo Rank, rank, fazendo contato com o Jim Ei, gata, chegamos ao fim Aqui nada muda o clima Drain, chain, vários na luta por mim Ei, sabe da onde eu vim Um grande a nossa firma Ya, ya, uuuh, a meta aqui é sempre ser melhor que ontem Ya, ya, uuuh, a meta aqui é sempre ser melhor que ontem